Música Ó minha gente, abre a porta da gaiola Manda os passarinhos embora Deixa de judiação Eles não fizeram mal pra ninguém Nenhuma culpa tem para viver na prisão Você alega que lhe dão água e punida Que protege a sua vida do ataque do carrião Mas só que eles preferem a tempestade Porque a liberdade é a melhor solução Tem muita gente por aí fazendo errado Eles que não são culpados permanecem na prisão Tão inocente ali dentro da gaiola E da chama os que estão fora pra dentro do alçapão Pra Uribama quero fazer o meu apelo Porque que nunca prenderam o predador que é o cavião Até aí a gente tem preconceito Você é um pássaro desfeito Ninguém prende o corujão Os passarinhos que tem boa qualidade Tão morando na cidade Esperando a solução Sei que eles pensam Sei que eles pensam E dentro da gaiola Preciso ir embora Essa é minha opinião Só que o passarinho E eu te peço Meus amigos Como se fosse contigo Eu faço comparação Às vezes paro E fico pensando Parece que o ser humano Não tem coração Foi condenado primeiro O canarinho Por ser bonito o passarinho Que fizeram a traição Olha o pé que puseram na gaiola O passarinho chora com saudade do sertão Mas eu também me comparo do mesmo jeito Aqui dentro do meu peito Bate triste um coração Às vezes canto para não chorar Se alguém me perguntar Ainda falo que eu sou bom Ai bom assim Só porque estou vivendo Mas eu é quem estou sabendo Das minhas preocupações Queria ver Todos em liberdade Mas na realidade Não está em minhas mãos Queria ver Os quatro livros voando E cada um cantando A sua linda canção É porque eles que enfeita a natureza Veja que beleza Ai se pudesse voltar Para o velho torrão Curiatã E também o Curió Não tem uma vida melhor Foi contar a razão Ai lhe prenderam Só porque cantava o lito Mas eu acredito Na sua libertação O papagaio também é prisioneiro Estão trocando por dinheiro Seu filho de estimação Hoje o bichinho Já não tem mais um verbo Deixou o arvoreiro E está chocando no chão O filho de espírito Também morra pedejado Pois os meninos malvados Não lhe dá mais condição Na sua vida Trouxe o alimento Mas eu não aguento Tanta judiação O meu Brasil Cai de tanta riqueza Mas eu sinto tristeza E acho que tenho razão Faço um apeiro ao nosso presente Porque cuido gentilmente Porque o senhor É o chefe da nação Se tiver um progresso Porque o senhor E aí E aí A CIDADE NO BRASIL